Bom, vamos lá então, eu estou aqui na Autostar e agora é hora de preparar a Carrancu da minha moto, essa Tiger 800XC aqui, que já rodou bastante o Brasil e agora ela vai conhecer o MotoGP. Então faltam três dias para a viagem, segunda-feira a gente pega a estrada para lá e eu vim deixar ela aqui pronta. Então o que eu fiz? O pneu estava bom, aguenta, eu troquei o óleo para ela ir com óleo novo, as pastilhas de freio foram trocadas, a relação também, que ela está com 75 mil quilômetros, então já é a segunda vez que eu troco a relação dela e para não faltar nada na estrada, a moto já sai preparadinha daqui, o pessoal da Autostar deu um bom trato nela. E agora faltam três dias, começou a contagem regressiva e nos canais do Destino Incerto, tanto no Face, quanto no YouTube, quanto no Instagram, você acompanha aí as fotos, os vídeos, os textos, tudo que a gente for produzindo durante a viagem, vai ter conteúdo diário lá, então você tem a chance de vir com a gente assistir o MotoGP. Bom, é isso aí então, eu sou o Tom, essa é a carrancuda minha moto, eu estou aqui na Autostar, o pessoal deu um trato nela, deixou ela limpinha também para ela assistir o MotoGP. Curta, comente, compartilhe muitos quilômetros com o Destino Incerto e a gente se vê na estrada. Vamos que vamos, assistindo o MotoGP agora, é isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.